O que é a intencionalidade? É o seguinte, ó, estou aqui sentada, deixa eu pensar aqui. Ah, deixa eu ver, o que eu vou fazer amanhã com os meus alunos de EJA? Acho que de repente eu vou... Deixa eu aqui, vou procurar aqui, vou procurar o que eu posso fazer com os meus alunos de EJA. Alfabetização de adultos, jogo. Deixa eu ver o que vai aparecer. Alfabetização, formando palavras, ah, legal. Ah, vou fazer um jogo de formar palavras. Coloco ali a imagem e aí eles vão ter que formar palavras. Uma professora protagonista que tem intencionalidade não faz isso, gente. Eu posso sim me inspirar, eu posso sim procurar, procurar a Clarissa Pereira porque lá vai ter boas atividades. Vai direto no Instagram dela, vai direto no YouTube dela, não tem erro. Mas, 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 antes de eu ir procurar um jogo qualquer aleatório para os meus alunos, eu tenho que digitar assim, ó, olha como muda a percepção. Eu tenho a habilidade que está lá no currículo que a gente está trabalhando de consciência de rimas e aliterações. Por que é importante as rimas e aliterações? Por que que é importante? Porque no momento que o meu aluno está vendo que pé rima com ré, rima com café, rima com chulé, ele vai se dando conta que a língua tem uma relação sonora. Café, chulé, pé. E, se dando conta disso, pode ser que quando ele for escrever, ele faça essa relação. A mesma letrinha do é, do café, termina o pé, termina o chulé. Por isso que as rimas são importantes. Ah, então eu preciso de um jogo de rimas para os meus alunos. Vou lá na Illuminari. Tem um exemplo aqui, tá? Mas vou lá no lugar que vende jogos, ou eu vou fazer. Deixa eu ver, o que que eu estou trabalhando? Estou trabalhando Malala. Que nem eu disse para vocês. Ah, então vou fazer um jogo de rimas com Malala. O que que rima com Malala? Ah, eu vou pedir para os meus alunos verem isso. Não mudou a concepção, gente? Não mudou um pouquinho do que eu ir lá? Ah, jogo aleatório. Não mudou eu saber o que que eu tenho que ensinar e depois ir atrás desse jogo? Aí se o pai questionar, então o vilão é medo dos pais, né? Se o pai e a mãe questionam, ah, mas ele só joga, por que que ele está vendo rimas? Isso é tão fácil. Não. Ele tem que ir reconhecendo que a nossa língua é sonora, que ela tem uma reflexão de sistema de escrita. Então papai, mamãe, vovó, titio, a gente faz tais atividades para que ele possa desenvolver essa habilidade. A nossa última habilidade vai ser reconhecer os sons das letras em diferentes posições. Mas antes, no desenvolvimento dele, ele precisa passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então a solução para esse medo é ter conhecimento e intenção. E intencionalidade. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.